Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Capítulo 6 Dos aspectos institucionais Artigo 14 Incumbe ao Ministério da Justiça Por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos A coordenação superior na administração pública federal Dos assuntos, das atividades e das medidas A que se refiram as pessoas portadoras de deficiência Parágrafo 1º No âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos Compete a coordenadoria nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Traço, Corde Dois pontos Inciso 1 Exercer a coordenação superior dos assuntos Das ações governamentais E das medidas referentes A pessoa portadora de deficiência Inciso 2 Elaborar os planos, programas E projetos da política nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Bem como propor as providências necessárias A sua completa implantação E ao seu adequado desenvolvimento Inclusive as pertinentes a recursos financeiros E as de caráter legislativo Inciso 3 Acompanhar e orientar a execução Pela administração pública federal Dos planos, programas e projetos Mencionados no inciso anterior Inciso 4 Manifestar-se sobre a política nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Dos projetos federais A ela conexos Antes da liberação dos recursos respectivos Inciso 5 Manter com os estados O Distrito Federal Os municípios E o Ministério Público Federal Estreito relacionamento Objetivando a concorrência De ações Destinadas à integração das pessoas portadoras de deficiência Inciso 6 Provocar a iniciativa do Ministério Público Federal Ministrando-lhe informações Sobre fatos que constituam objeto da ação civil De que trata a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 E indicando-lhe os elementos de convicção Inciso 7 Emitir opinião sobre os acordos Contratos ou convênios firmados pelos demais órgãos da administração pública federal No âmbito da política nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência E inciso 8 Promover e incentivar a divulgação e o debate das questões concernentes A pessoa portadora de deficiência Visando a conscientização da sociedade Parágrafo 2 Na elaboração dos planos e programas A seu cargo A Coordenadoria Nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Traço Corde Deverá Dois pontos Inciso 1 Recolher sempre que possível A opinião das pessoas e entidades interessadas E inciso 2 Considerar a necessidade de ser oferecido Efetivo apoio às entidades privadas Voltadas à integração social da pessoa portadora de deficiência Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamenta lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução Redição E sonoplastia Técnica Vinícius Freneda Medeiros Freneda E sonoplastia E sonoplastia Luz E sonoplastia E sonoplastia E sonoplastia E sonoplatia E sonoplastia Sousa Música Legenda Adriana Zanotto